A população do bairro Eldorado, na zona sul de Porto Velho, revoltada com as mazelas sofridas pela comunidade, com as condições das vias públicas e com a falta de segurança, promete fechar o cruzamento das ruas Anari e Pauferro no início da manhã da próxima sexta-feira, dia 6. A maior indignação dos moradores é a situação de abandono das ruas do bairro Eldorado. Não tem, não conheço nenhum carro, difícil passar carro de polícia aqui, é raro mesmo. Acontece muito assalto? Eu já fui assaltado três vezes em casa, tem vizinho que foi assaltado aqui também. Desde quando eu moro aqui é dessa mesma situação, inverno e verão é todo tempo assim, não muda, piora cada vez mais. E sem contar, quando o menino vai para a escola sai limpo e volta sujo, chega sujo, sai sujo, é todo tempo assim, não muda não. A situação é desse jeito. Não tem como sair de casa e chegar no destino limpo? Nem de jeito nenhum, de jeito nenhum. Tempo de inverno? Todo tempo assim, sujo todo tempo. Nunca passou nenhum carro da prefeitura aqui para fazer um conserto da rua? Como é que fica isso aí? Não, nunca, nunca, nunca. Só na época das eleições, que aparece todo mundo aí botando profetuzinho nas portas, pedindo voto, pegando a mão de todo mundo, aí ela sabe aparecer. Mas quando é nessa época assim não aparece ninguém não. É assim a nossa situação aqui, todo tempo. E o prejuízo com os veículos, seu Luiz, como é que fica? Ah, é grande, né? Porque abaixo do buraco, é para-choque, pneu que fura, né? A gente não pode nem ficar ali sentado na porta, não pode nem sair ali, que aí os carros passam muito rápido e aí a água bate todinha para lá. É triste, né? Joga a lama para dentro da sala? Joga, joga, a lama bate todinha para lá quando os carros passam, né? E quando chove demais a laga? A laga, a água vai até lá pertinho, no portão. A saúde também fica comprometida, não é isso, Dom? Com certeza, vocês estão vendo, o rato morto ali, isso aí faz prejudicar a saúde das crianças. As crianças direto aqui, indo para o colégio e vindo, como é que fica a saúde das crianças desse jeito? Nem mesmo as principais ruas do bairro escapam do descaso do poder público. Esta é a rua das Carmélias, para quem não conhece, é a rua da escola João Bento da Costa. Aqui a situação é ainda pior, água parada, lixo e muita lama. Tomam toda a via, impossibilitando o tráfego de veículos e também de pedestres. Este morador jogou o capim do quintal na poça de lama em frente à sua residência, para chamar atenção para o problema. Joguei no buraco, para tampar o buraco aqui, que está cabendo um carro dentro desse buraco aqui. Isso aqui já é pouca vergonha para o nosso bairro aqui, que a gente paga imposto, paga imposto de lixo. Nós pagamos tudo, nós temos direito no nosso bairro ser bonito, né? Então, está nessa situação que nós estamos vendo aqui, essa outra rua do lado aí, a rua das Carmélias, está do mesmo jeito, está um buraco feio, maior coisa do mundo, não passa carro nenhum. Então, a gente tem a população que a gente tem que fazer isso daí. Patrulhamento aqui só passa aquele guardazinha que a gente paga. Que é pago. Que é pago, aqui a gente paga, ele passa aqui, de vez em quando aqui, toda noite aqui, ele passa aqui duas vezes por noite. Ronda da Polícia Militar? A gente não vindo ainda, porque a gente tem condição. Como é que vai passar aqui dentro de um buraco desse?